Na sequência numérica abaixo, o próximo elemento é, e aqui temos a sequência dos números 1, 3, 7, 13, 21 e 31. A gente precisa entender qual é o padrão, qual é a mudança que está ocorrendo entre um número e outro. E nós vamos fazer essa análise. Se você já entendeu, se você já sabe qual das alternativas é a resposta correta, escreve aqui nos comentários. Mas se você ainda está pensando, vamos aguardar então 10 segundos para que você possa dizer qual é o próximo elemento dessa sequência. E aí, chegou algum resultado? Então escreve aqui nos comentários para você qual é a alternativa correta, qual é o próximo elemento da sequência. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para receber notificações de mais vídeos de raciocínio lógico e de matemática básica como esse. Então agora vamos analisar o que está acontecendo entre um número e outro. Olha só. De 1 para 3, aumentaram 2 unidades. Do 3 para o 7, aumentaram 4 unidades. Do 7 para o 13, aumentaram 6 unidades. Do 13 para o 21, foram 8. E do 21 para o 31, foram 10. Então observe o que está acontecendo aqui e que está aumentando cada vez mais 2, né? O anterior mais 2. Então o próximo número aqui vai aumentar 12 unidades. Qual será o próximo número? 31 mais 12. 31 mais 12, que é igual a 43. 43 é o próximo número dessa sequência. É a alternativa D. Até a próxima aula!